Caralho! Tamo junto, gente! Galerinha, o negócio é o seguinte, vamos jogar hoje um jogo que eu amo, que é o das músicas, que daí vocês tem uma pergunta pra mim e eu tenho uma pra vocês. Ótimo. Vamos lá, primeira música, Amor Mal Resolvido. Eita, nois. Foi embora outra vez, como da última vez, Matou sua vontade, abusando dessa ex que sempre te atende nessas horas de carência e depois paga o preço, sofrendo as consequências de um amor mal resolvido. Gosta de você, é o meu pior castigo. Ai, meu Deus, vou chorar! Eu começo com a pergunta, vocês começam. Eu vou começar, me diga aí. Então vai. Qual foi a maior sofrência que você já passou na vida? Me conta agora. Vem cá, me fala uma coisa. Tem coisa pior do que você chegar no lugar e ver o ex que você gosta com outra pessoa? É o satanás. Tem coisa pior? Tem umas coisas muito ruins na vida, mas essa aí é uma das ruins. Então, minha amiga, você tá enganada porque tem coisa pior. Porque eu cheguei na balada e vi meu ex ficando com outro cara que eu sou afim. Agora, pra vocês, coleguinhas, quais as marcas mais babado que vocês já deixaram em alguém? Meu Jesus. Ih, colega, eu tenho uma pra contar. Uma época que eu namorei um boy, sabe? Ai, eu amo, eu amo. Desgraçado, era doente por mim. Apaixonado, morto, arriado. E eu resolvi que não queria mais, porque eu não tava mais afim, não tava mais gostando dele. Não queria mais de jeito nenhum. Ele ligou chorando, querendo conversar comigo e tal. Não sei o que. Aí eu fui. Quando chegou lá, amor, ele baixou a roupa. Uma tatuagem com meu nome perto dos ovos, colega. Porque os ovos do rapaz... E aí, bicha? Mas aí você viu o teu empidão logo de cara? Não quis mais, nem com a tatuagem, nem com nada. Coitado, sofreu pra fazer a tatuagem, ela não quis. Imagina outra mulher lá de boca olhando teu nome. Segunda, duvido você não tomar uma. Quando a saudade maltratar, vai lembrar da boca que era sua. Duvido você não tomar uma. Quem é a primeira pessoa que você manda mensagem quando berde? Graças a Deus eu não ligo pra boy. Bêbado. Tu acredita, Simone. Vem cá, não ligo pra boy. É mesmo? Juro. Eu ligo muito pra amigo, pra amiga, e aí fica falando besteira. Eu já liguei várias vezes, eu não vou nem mentir. Então, amor, a minha pergunta é pra você, já que você pegou pesado comigo, eu vou pegar pesado. Qual foi uma grande loucura que vocês já fizeram depois de tomar uma? Meu Deus do céu. Rapaz, eu não bebo, né? Assim, mas eu não bebo. Você não bebe nada? Você nunca tomou porre? Se eu vou no restaurante, eu peço um saquê com aquela caripe de fruta, né? Um morango. E pronto, eu não bebo duas porque a canela já dói. Eu nunca ouvi dizer que a pessoa bebe e a canela dói. Você já escudaram isso? A canela de verdade? Ela fala isso, não vai ser. Ela me fala toda vez, Mário, eu sou com dor na canela. Eu não sei o que é. Vocês nunca fizeram sexo bem? Claro, gente. Deixa eu contar a minha, né? Ela contou a dela de... Eu sou louca normal, meu amor. Seu bebê, eu saio voando. Então, meu filho, eu não preciso de cachaça. É verdade. O que que... Voa logo. Eu sou louca normal. Mas no dia que eu casei com ele lá na Espanha, eu casei com meu marido três vezes. Aí eu fui pra casa dele, com ele, pra ele trocar de roupa. Aí sai aquele homem maravilhoso, que ele é maravilhoso, aquele corpo lindo, de costas pra mim. Eu falo, gente, que homem é esse? Será que eu mereço tudo isso? Eu digo, me aguarde. Quando chegou na festa, minha filha, eu bebi umas três copos de becoço. Mas ela não sabia disso, não? Ela não conta nada desse demônio. Eu tô querendo saber, conta. Ele lá, eu apaixonadíssima. Eu olhava pra ele assim, eu falava, agora vai. E eu comecei a... Aperta. E comecei a dar aqueles beijos violentos, que você não faz ideia. E eu digo, vamos sair daqui agora. Agora. Mas ele, ajo, não podemos sair, meus amigos. É o dia do casamento, eu digo, agora. Me leve embora. Me pegou, me levou no carro. Quem disse que a gente voltou? Meu filho, no outro dia de tarde. A gente só pode aparecer no outro dia. Maravilhoso. Você não tá entendendo? Terceira música. Essa eu amo de paixão. Louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. As anáusas foi beijando a boca. Aproveita a noite e fica louca. Esquece ele e fica louca. 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 Agora chora no colo da patroa. Ai, para, eu amo. Ah, não, gente. Como é uma noite de patroa. Ah, meu amor. De patroa mandona. Simone, diga aí. Você, você que é criativa. Meu marido é meio matuto, né? É crente. Ai, não pode inventar muita coisa não. Se não acha que é coisa do cão. E o teu? O teu é gringo. O teu deve estar acostumado. Meu marido. Ah, eu falo que quando a gente está no momento, vai? Como é que vai? Ah, meu amor, eu me jogo. Você não tem vergonha? De jeito. Agora a tua pergunta para mim. Qual conselho você dá para a amiga quando o boy não quer ir na dica de nada com ela? Amor, cai fora. Tem conselho melhor que esse? E não vai para frente. Não adianta esse conselho que ele tem aí também. Não adianta. É o mesmo conselho que eu dou para mim e para qualquer um. A gente sofre, sofre. Mas a gente não vai ser a primeira nem a última pessoa. Cai fora. E posso falar? A partir do momento que a gente cai fora e esquece a pessoa, a pessoa vai atrás. Última pergunta, última música. Galerinha, curtuca, comenta, assina o canal. Faça isso com muito amor e carinho para vocês. Dá um estado likes para nós. Deixa um like aí. Regime Fechado. Ai, essa música é maravilhosa. Oh, não quero advogado, quero regime fechado, como você é amor. Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Ai, eu podia ficar a vida inteira ouvindo Como vocês são meus convidados Vocês fazem a primeira pergunta pra mim E eu vou acabar com a pergunta pra vocês Tá bom, vamos lá Você já foi pra delegacia? Se não, pelo que você provavelmente iria? Ó, nunca fui pra delegacia Eu não faria nada extremo pra ir pra delegacia, não Eu tenho a cabeça voadinha, não sei o que Só que eu sou muito correto nas coisas também Eu não faria nada fora de lei pra ir pra delegacia, não Boa, garoto Se vocês pudessem escolher só um boy crush Pra ficar no regime fechado com vocês Pro resto da vida Se vocês fossem solteira Quem seriam? Aí você pode ser marido ou você tem que tirar o marido fora? Não, se não existisse marido Aqui, ó Matheus, essa aqui tá com o sexual Aqui, gente Que é tipo meu marido E o seu? Rapaz, vou falar dois, certo? Não, se não existisse marido Não satisfeita com o meu Deus Hum, hum Se fosse macho Rick Martin Pra mim, a beleza daquele homem A sensualidade dele Valendo Ele também Mas e se o Rick Martin Se você fosse solteiro Ele falasse Vamos dar uns beijos É porque assim A gente sabe que o Rick Martin é gay Mas se ele precisasse de uma mensagem, né? Posso, né? Faz um truque Não tem problema Até eu pegava ele por trás Não tinha problema E o seu, seu Rick Martin Pablo Alvora Você conhece o Pablo Alvora? Tá, agora eu vou responder então Se o Rick gosta de homem também E o Rick, te propôs Vamos nós três juntos Isso aí? Gente, nossa Aí eu não vou não Porque eu vou achar complicado, né? Não, aí a nossa índole não permite A gente é louca Mas não tão louca Nessa modalidade, né, colega? Não tem condição A modalidade de botar mais uma... Não tem condição Três, não Se um já é duro Imagina os três Não tem lugar pra outro, amor